Plenário aprova aumento de repasse de ICMS para municípios com melhores índices educacionais. Sindicatos protocolam projeto que revoga alíquota previdenciária de 14% para aposentados. Avança a medida provisória que inclui municípios afetados por eventos climáticos no programa Recomeça SC. E seminário atualiza servidores da saúde que trabalham com pessoas ostomizadas. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. Na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, o presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, definiu que até amanhã, dia 17 de agosto, os partidos e blocos partidários devem indicar os nomes que vão compor a CPI do aborto. Caso isso não ocorra no prazo determinado, será realizado um sorteio na forma de votação. Ainda na sessão ordinária desta terça-feira, os deputados aprovaram o projeto de lei que modifica a partilha do ICMS entre as prefeituras para investimentos na área da educação. A proposta aumenta o repasse para os municípios que melhorarem os índices de ensino. Os deputados aprovaram por unanimidade em plenário o projeto de lei que trata do ICMS Educacional em Santa Catarina. A proposta de autoria do Executivo Estadual já havia sido aprovada algumas horas antes em reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e de Educação. O projeto de lei prevê uma nova forma de distribuição da cota de 25% do ICMS recolhido pelo Estado e que cabe aos municípios. Conforme a proposta, 75% desse montante deve ser repartido de acordo com a movimentação econômica de cada cidade. 15% em partes iguais entre todos e 10% com base no ICMS Educacional, índice que leva em conta indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem. O objetivo é aperfeiçoar a forma de repasse dos recursos do ICMS aos municípios. As prefeituras que apresentarem melhora nos índices educacionais receberão mais dinheiro, que poderá ser investido em qualquer área. É uma forma de premiar quem melhorar a educação pública com a verba que já tem e estimular novos investimentos. A metodologia que será usada nos repasses considera também características da gestão escolar, dos profissionais da educação e da infraestrutura oferecida, entre outros pontos. Várias entidades participaram da elaboração do ICMS Educacional. Este projeto tem um significado histórico para a educação de Santa Catarina, porque a partir de agora nós teremos um mecanismo de indução, de incentivo à melhoria dos nossos indicadores educacionais, de redução das desigualdades entre os nossos estudantes. Nós teremos um critério de medição, não apenas de avaliação de larga escala, provas, mas como os insumos que são ofertados para a educação, a condição socioeconômica de cada município, de cada aluno, para que nós consigamos alavancar a educação de Santa Catarina para aqueles resultados que nós esperamos que Santa Catarina merece. Este projeto pode ser considerado um divisor de águas na educação catarinense, porque ele visa justamente reconhecer que a educação é prioridade em Santa Catarina, e uma união de esforços entre diversos órgãos que se reuniram por mais de um ano, num grupo de trabalho, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunais de Contas, Tribunal de Contas dos Municípios, a Undime, o Conselho Estadual de Educação, todos esses órgãos se debruçaram sobre esse tema e apresentaram uma proposta muito robusta, que vai permitir que aqueles municípios que mais avançarem na educação recebam mais recursos do ICMS. Na prática, o projeto de lei regulamenta uma proposta de emenda à Constituição, que foi aprovada pelos deputados e promulgada pelo Parlamento no início de agosto. As alterações seguem o que prevê uma emenda à Constituição Federal, promulgada pelo Congresso em 2020, e que torna permanente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O texto aprovado pela Assembleia Legislativa define ainda que o percentual de repartição do imposto, que usa como base o ICMS educacional, terá aumento progressivo a cada dois anos, até atingir o limite de 15%. Em contrapartida, a cota que usa como base a movimentação econômica dos municípios deverá passar de 75% para 70%. Sindicatos que representam servidores estaduais estiveram na Assembleia nesta tarde para entregar um projeto de lei de iniciativa popular com 56 mil assinaturas. A principal reivindicação é a revogação da alíquota previdenciária de 14% sobre aposentadorias e pensões. Pelo menos 10 sindicatos que representam servidores públicos estaduais entregaram na Assembleia Legislativa o projeto de iniciativa popular que beneficia aposentados e pensionistas de Santa Catarina. A matéria, que conta com 56 mil assinaturas, pede a revogação da alíquota previdenciária de 14% sobre aposentadorias e pensões pagas pelo Estado até o teto do INSS, que hoje é de pouco mais de R$ 7 mil. O desconto passou a ser feito em 2021 com a aprovação da reforma da Previdência Estadual, o que, segundo os sindicalistas, impactou na folha de pagamento dos servidores que tiveram renda familiar diminuída após a implantação das mudanças. A visa exatamente é acabar com uma grande injustiça, que é a taxação dos 14% aos aposentados. Nós tínhamos a isenção até o teto do INSS, até a reforma da Previdência. A reforma da Previdência trouxe a redução dessa isenção e, por isso, os aposentados foram duramente sacrificados e aqui o que nós estamos querendo é que se retorne a isenção até o teto do INSS. A apresentação de propostas de iniciativa popular está prevista na Constituição Estadual, desde que subscritas por, no mínimo, 1% dos eleitores catarinenses, distribuídos por pelo menos 20 municípios, com não menos que 1% dos eleitores de cada um deles. A partir da protocolização da proposta na Assembleia, ela começa a tramitar pela Comissão de Legislação Participativa, que deverá analisar o cumprimento das prerrogativas e transformá-la em projeto de lei. De acordo com o presidente do Parlamento Estadual, deputado Moacir Sopelsa, a proposta será analisada pelos deputados de acordo com os procedimentos legais. Esse é um direito, e eu disse para todos os servidores, é um direito que eles têm de vir aqui e reivindicar aquilo que é de direito deles e da Assembleia Legislativa fazer esse recebimento e dar todos os encaminhamentos legais que sejam possíveis. E veja depois do intervalo, avança a medida provisória que inclui municípios afetados por eventos climáticos no programa Recomeça SC. Não perca Instantes. Avançou aqui no Parlamento a medida provisória que inclui municípios afetados por eventos climáticos no programa Recomeça SC. A proposta do governo permite que o setor produtivo dessas cidades possa ter acesso a crédito diferenciado por meio do Badesc. A medida provisória, ditada pelo Executivo Estadual, pretende garantir acesso a micro, pequenas e médias empresas a recuperarem, retomarem as atividades após a influência de eventos climáticos adversos. A MP permite acesso ao programa Recomeça SC com empréstimos por meio do Badesc e com juros subsidiados pelo Poder Executivo. Para ter acesso, a cidade precisa decretar situação de emergência e o pedido ser homologado pela Defesa Civil de Santa Catarina. A matéria recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, em reunião realizada na manhã desta terça-feira. Já a Comissão de Educação aprovou a realização de dois eventos para os próximos meses, uma audiência pública e um seminário. Veja os detalhes na reportagem. A Comissão de Educação aprovou dois requerimentos apresentados ao colegiado. Um deles, para a realização de uma audiência pública no dia 17 de novembro, em Uruçanga. O objetivo é discutir a instalação de uma escola cívico-militar no município. O outro requerimento aprovado tem como objetivo a realização de um seminário estadual de avaliação e revisão da Lei 668 de 2015, que trata do quadro de pessoal do Magistério Público Estadual de Santa Catarina. O evento ainda não tem data definida. E um seminário começou hoje aqui na Assembleia. O evento tem o objetivo de atualizar o modelo de serviço prestado por profissionais da saúde a pessoas ostomizadas. São dois dias de atividades promovidas pela Comissão de Saúde para preparar ainda mais os profissionais da área. A Assembleia Legislativa, por intermédio da Comissão de Saúde e da Escola do Legislativo, realiza até esta quarta-feira o seminário de capacitação na atenção à saúde das pessoas com estomias intestinais, urinárias e fístulas cutâneas. No primeiro dia do evento, a Casa reuniu especialistas e profissionais da saúde. A anatomia da respiração foi um dos temas abordados no debate. O objetivo dessa palestra é conscientizar os profissionais da área da enfermagem, fonodiologia e médicos que aqui em Santa Catarina os insumos padronizados para os pacientes larinjectomizados, que vai ajudar na reabilitação vocal desse paciente, ou seja, ajudá-los a retornar a conversar, a se comunicar com as pessoas através da prótese fanatória, da laranja eletrônica e também sobre a reabilitação pulmonar. O seminário tem por objetivo proporcionar informações que auxiliem os profissionais de saúde na prestação de assistência segura e de qualidade às pessoas com estomias. E a seguir, presidente da Assembleia Legislativa recebe homenagem da Câmara de Vereadores de Chapecó. Nós já voltamos. Nesta quinta-feira, dia 18 de agosto, encerra o prazo para que eleitores com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida solicitem a transferência dos títulos para sessões de votação com acessibilidade. Em Santa Catarina, quase 30 mil pessoas têm direito a requerer essa mudança. O leitor catarinense que estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições de 2022, tem a opção de indicar a cidade que estará para poder participar do pleito. É necessário ir até um cartório eleitoral entre 18 de julho e 18 de agosto e fazer a opção pelo voto em trânsito. Essa modalidade ocorre somente nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Em Santa Catarina, é o caso de Florianópolis, Joinville, Brumenau, São José, Itajaí, Chapecó, Criciúma, Palhoça, Lages, Jaraguá do Sul e Balneário Camboriô. O eleitor ou a eleitora catarinense que estiver em alguma dessas cidades no dia da votação, mesmo possuindo a inscrição eleitoral em outra, poderá votar normalmente para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da república, desde que tenha informado o destino à justiça eleitoral. Já para quem estiver fora do estado, poderá participar apenas da escolha para o cargo de presidente da república. Isso porque, mesmo requerido o voto em trânsito, só poderá votar em todos os cargos quem estiver no próprio estado. O voto em trânsito não é permitido para quem está fora do país. Mas se o cidadão ou cidadã que tem o título cadastrado no exterior estiver no Brasil, poderá votar para o presidente da república se informar a justiça eleitoral no período estabelecido. O segundo turno também prevê a possibilidade de voto em trânsito. Você viu a reportagem sobre a transferência do voto em trânsito, que também termina nesta quinta-feira. Agora sim, veja a reportagem sobre o prazo para que eleitores com deficiência peçam transferência do local de votação. Está aberto o prazo para que os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida possam requerer a transferência para votar em uma sessão adaptada. Quem tiver interesse precisa se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo e apresentar um documento oficial com foto. O pedido de alteração de sessão vai até 18 de agosto. Esta é uma nova chance para os eleitores que não pediram a mudança até 4 de maio, quando se encerrou o cadastro eleitoral. As pessoas com deficiência que não puderem ir presencialmente ao cartório têm a opção de fazer a troca por meio de um curador, apoiador ou procurador, que precisa ter em mãos uma autodeclaração ou documentos que comprovem a deficiência ou dificuldade de locomoção do solicitante. Nas eleições municipais de 2020, 22.948 votantes em Santa Catarina declararam ter algum tipo de deficiência. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Macir Sopelsa, recebeu uma homenagem nesta manhã, uma moção de parabenização da Câmara de Vereadores de Chapecó. Essa homenagem foi aprovada por todos os vereadores da cidade do Oeste e foi entregue nesta manhã. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Macir Sopelsa, recebeu uma moção de parabéns proposta pelo vereador Derli Maier de Chapecó. A homenagem tem o objetivo de reconhecer os serviços prestados pelo parlamentar, inclusive quando esteve à frente da Secretaria de Estado da Agricultura. Mereceu essa homenagem por tudo que tem feito para a nossa região oeste catarinense e como político sério dentro da capital, dentro da Assembleia. Então, a região oeste catarinense e Chapecó, o nosso município, ganhou de ter um deputado que representou tantos anos naquela região. O deputado Macir Sopelsa destacou a importância da homenagem e reconhecimento. O teu trabalho tem que ser voltado para as pessoas. E quando você recebe uma homenagem dessa, não tem coisa mais feliz do que isso. O político que trabalha com lealdade, com sinceridade, com transparência, que tem seriedade nas suas ações, a coisa mais importante que ele leva é a gratidão das pessoas. E a gente fica por aqui, mas você pode conferir outras notícias no nosso site, nas nossas redes sociais ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você. Música Música Legenda Adriana Zanotto